Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho fazer a comparação dos pacotes de confecção da 4 estação. Esses aqui ó, eu comprei esse de 25 e esse de 50 reais. Eles estão aqui, já estão abertos porque eu já fiz a abertura de caixa. E quem não conferiu ainda, eu vou deixar aqui abaixo pra você estar indo lá conferir a abertura de caixa. E também eu já fiz a comparação dos pacotes de utilidade e higiene. E eu vou deixar também o link aqui abaixo. E vamos começar por esse aqui, que é o pacote 1kg, segunda qualidade. E eu vou estar mostrando as peças, e eu vou estar mostrando as peças, né? E vou estar botando a foto do que eu tenho achado, do que eu tenho comprado, né? Aliás. Pra estar mostrando pra vocês o valor que eu vi no catálogo, se valeu a pena. Eu vou começar por essa saia. Ela é assim, ó. Ela é no tamanho GG. Olha, tem esses detalhes aqui, hein? É um material ótimo. Tem elástico, ó. E ela é assim. Se eu encontrar a foto, ela vai estar aí do lado. Vamos para a próxima peça. Veio esse vestido no tamanho... Deixa eu ver se tem o tamanho aqui. Só um instante, meus amores. Não tem. Mas eu vendo assim, parece ser o tamanho G ou GG, ó. Veio esse. Esse branco com essas listras, ó. A manga. E tem bolso aqui, ó. Do lado. Dois. E a foto vai estar do lado, pra vocês verem o valor dele. Deixa eu estar mostrando atrás. Assim, ó. Aí veio essa brusa, que eu vou estar colocando ali, pra mostrar melhor. Veio essa brusa na cor preta, com essas bolinhas poá. O tamanho dela é P, ó. Tem esse babadinho aqui, assim, ó. Nas mangas. Tem essa abertura. Vem ver, ó. E a marca aqui, eles cortam, ó. E se eu encontrar a foto, eu vou deixar do lado ela, quando vinha no catálogo, ó. E tem mais uma abertura aqui, e uns detalhes aqui, ó. Botões, ó. Que podem ser abertos. E é uma malha, assim, bem... Bom, um álcool de algodão, bem lindo. Aí veio essa outra brusa. Veio essa brusa, hein. É lanca. Ela é do tamanho P, ó. Tem elástico aqui na cintura. As mangas, metade, é de renda. E aqui é mesmo, é lanca. E a renda, e tem mais um detalhezinho aqui, ó. Não tem elástico. E ela aqui tem elástico, ela cintura. E aqui também, né, já. Ela já é bem linda, ela. Essa cor branca atrás, ela é toda fechada. Olha. E a foto vai estar do lado. E vamos para a próxima. Deixa eu ajeitar aqui, meus amores. É uma calcinha cinta. Ela é assim, olha. Vou estar fechando ela aqui, ó. Para mostrar, mas eu já volto. Veio essa calcinha modeladora, né, cinta, ó. Assim. E atrás, ela tem esse fechamento, aqui, ó. Você pode estar regulando. Aí, ela é assim, ó. Que é tipo assim, tá? Calcinha. E a foto vai estar do lado. E vocês vão ver como ela valeu a pena pelo valor que ela vinha no catálogo. Gostei. E ela é no tamanho P. Vamos para os próximos. Assim. Aí, veio esse vestido. No tamanho M. Com essa estapa bem linda, ó. Ele é um material assim, bem fininho. Sem manga. E ele é da marca Kimpens. Eu achei, né, a foto. Vou deixar aí do lado pra vocês verem o valor dele. Quando ele vinha no catálogo. É uma marca bem... Mova de ótima qualidade. Atrás, ele é assim, ó. Tem essa costura. É bem lindo ele. Aí, veio... Essa... Calcinha, né, ó. Com essa estampa. É no tamanho P, ó. Assim. Tem elástico aqui, ó. Bem linda. Também gostei. E vamos para o próximo. E a última. Acabou. Última peça. Não tá colocando lá. Veio essa camisola longa. Bem linda. Eu amei ela. Ela é um tamanho P, ó. Nesse pacote veio mais assim. Tamanho P e M. E G também veio algumas peças. Mas veio mais de tamanho menor. Isso foi. Que linda. Eu amei. Nessa cor cinza. Com essas rendas pretas aqui. Esse detalhe em renda. De alcinha. E atrás. Ela é assim, ó. Tem até regulador aqui, ó. Pra aumentar ou diminuir as alças. Elástico aqui, ó. Bem linda. Agora vamos para o pacote de... Pacote 1 kg. Que é o de R$ 49,99. Foi esse aqui, ó. O de R$ 25, né. R$ 24,99. Foi esse que eu acabei de mostrar as peças. Agora vamos para esse. Aí, meus amores. Veio esse outro vestido no tamanho M. Duas peças, né. Porque veio esse casaquinho. É de manguinha. Ele pode usar com M. Ou sem, ó. Sem fica o vestido assim, ó. Não é de manga. E é de algodão. Material bem bom. Tem essa abertura aqui. E atrás. É todo fechado, olha. Eu vou estar mostrando melhor o casaquinho que veio do vestido. Aí eu vou estar revendendo. Pra estar ganhando lucro a mais, né. Porque todos eu revendo. E bem rápido. As clientes amam essas peças, né. Porque vem tamanho variado. Olha aí o casaquinho aberto aqui. Bem fofinho. E quem estiver achando, né. Que tá valendo a pena os pacotes de confecção. Deixa aí no comentário se vocês estão gostando. Vamos para o próximo. É um vestido. Veio esse vestido da moda evangelical. No tamanho G, ó. Em elanca. Nessa cor preta. Com esses detalhes aqui. E de... Vamos para o próximo. Outro vestido. Veio esse vestido, ó. Preto. Da moda evangelical também. No tamanho G. Com essa renda. Branca. E esses botões decorativos. Tem mais uma renda aqui, ó. No decote. De manga. Bem lindo. Tá mostrando atrás. Olha. Bem lindo. Amei. Aí veio esse short. Esse aqui eles deixaram, ó. Veio no tamanho P. Vou colocar aqui mesmo. Olha. Ele é assim. Tem a abertura aqui. E aí é lanca. Nessa cor vermelha. Tá bem lindo esse shortinho. E a cintura alta. E a parte de trás. É assim, ó. Atrás. Também amei. Esse eu vou ficar pra mim. Vamos para o próximo. E veio esse vestido. Que aliás, ele dá, ele dá, vem no catálogo. Então, valeu super a pena. Eu não sabia que vinha produtos, né. Que ainda vem no catálogo. E eu vou tá mostrando. Antes de mostrar o vestido, né. Vou tá mostrando na revista. Dessa campanha aqui, ó. Aqui daí é válido, ó. Até janeiro. Até fevereiro, aliás, ó. Aqui na minha região. E ele dá, vem nessa revista aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Vestido em elanca. Comprimento longo. Ele veio o tamanho XXG, ó. Esse aqui. Que é isso. Vou tá mostrando ele melhor. Olha o vestido longo. Olha o vestido longo. Ainda vem no catálogo. Vou deixar a fotinha do lado. Valeu super a pena ele. A marca não foi tirada, ó. Margarete. De manga. Bem lindo. Tá mostrando atrás. Bem lindo. E veio esse outro vestido. Que ele também tem no catálogo. E eu prestei atenção em uma coisa, meus amores. Quando a peça vem no catálogo, eles não arrancam, ó. Eles deixam a marca, ó. Pois as outras que não tem, é tudo cortado. E essa aqui veio, ó. A marca aí. E é esse aqui, ó. Ele tem três opções de cores, ó. E veio essa, ó. Pelo valor, compensou muito. E ele veio no tamanho GG. Lindo, ó, esse. Eu vou estar mostrando agora melhor. Olha o vestidinho. Bem lindo. É no tamanho GG. Eu achei esse GG um pouco pequeno. Mas, ó. Tem elástico na cintura. Essa abertura, ó. Achei bem linda essa estampa. Essa cor. E atrás ele é assim. Bem lindo. Então, meus amores. Essa foi a comparação, né. Dos pacotes de confecção. Um de R$24,99. E o de R$49,99. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram. E se vocês gostaram. Não esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Para estar recebendo todas as notificações. E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.